E aí E aí E aí E aí E aí Talvez não te dê ninguém E tem água, piscina Talvez pode Porque ela tá num iceberg Deixa eu olhar se bateu Nossa! Não vai lá! Ah não! Não vai te afogar não Ah não, uma pessoa vai te afogar Nossa, caraca! Pode-se que se tivesse um copo Não será que eu tenha Não será que eu tenha Te fizesse um copo Uma apossada Não será que eu tenha Não será que eu tenho Mudou 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou te mostrar o quê? Quebrou Onde eu estou? Nossa, eu me fico de afundando Vocês me levaram aqui? O que eu vou tentar dessa vez? O que eu vou tentar dessa vez? Onde eu estou? Nossa, aí mesmo ele está afundando Vocês me levaram aqui? ai não acredito mas que nem que é pro teu meio ai a galera morreu acho que pode ser isso então é aaaah tá ficando o que tá ficando o meu Minecraft o que isso daqui tá ficando ai você tá ficando realmente Meu Deus! Meu Deus! Eita, meu Deus! Não vai dar certo! Meu Deus! Não! Meu Deus! Não! Não! Eu tô... Eita, você tá bem? Eu tô muito bem! Eu tô bem, né? A gente tem que voltar para casa! É mesmo! Acho que a flama está muito triste! Olha! É! Vamos embora! Eu vou pegar aqui... Olha! Olha! Pra não se afogar! Então... Galera! Muito triste isso, né? Vamos voltar para a cabra! É um Titanic... Afundou... 1912! O Titanic afundou 1912! Era um Titanic... Um Titanic filme no Minecraft parte 2! Era parte 2 do filme do Titanic aqui no Minecraft! Então... É... Esse foi o filme... Bem triste! Em... esten! Esta que me carou churches! Realizou... Essa minha região foi de ver esse morro... Teus eram be políticos! E... E aí,